Quem responder tudo certinho vai vencer. Nome do canal onde a gente trabalha? Pelúcias Brasileiras. Tá bom. Nome dos mangás que a gente faz? Mangá de palitinho. Tá bom, ninguém foi eliminado. Nome do segundo canal? Artes, artes e desenhos. Ah não, pode sair mãe. Ai, porcaria. Tá bom. Valendo esses R$3. Deixa eu pensar em uma bem difícil. Ah, essa aqui vai ser difícil. O nosso nome inteiro. Como assim? Bem, em um vídeo bem específico, que é o Respondendo Curiosidades, o dono do canal falou como é que é, né? Ai, é. Eu tinha me esquecido disso. Dela coleta, dela coleta. Pode sair, elefante. Ah, quer saber? Zimba. De novo? Como assim de novo? Isso aconteceu naquele vídeo. Família Pelúcia, mini episódio, aposta. Ai, ele roubou dinheiro pela segunda vez. E aí, elefante. Tem minutos de asymminished,